Segunda-feira nós aqui, na caminhada, né Jaciane, como é que tá, sentindo? Tá bom a todos, meu filho. E aí, Salete? Tá bom a todos. Aê, segunda-feira nós aqui, menino, ó. Nós de novo. Nós maravilhosos. Bom demais, homi. É bom demais, pai. Agora, amanhã, se Deus quiser. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado. Me desculpe, olha como eu tô preocupado.